Fala mestres pokémons, aqui quem fala é Gudu do canal Gudu Oficial Hoje é dia 25 de junho de 2016, são 17 horas e 23 minutos, horário de Brasília Estou começando aqui mais um diário de um mestre pokémon E peço para que vocês se inscrevam aí no meu canal no youtube.com barra Gudu Oficial E no facebook.com barra Gudu Oficial também Está rolando uma nota em vários blogs em inglês, em vários canais Sobre o final do pokémon GO na próxima semana Sim, daqui 5 dias para ser exato, dia 30 de junho de 2016 Chegará ao fim o beta teste de pokémon GO Também para quem recebeu e quem está jogando, eles receberam isso daqui, treinadores Nosso campo de teste de pokémon GO chegou ao final Suas batalhas foram épicas, pokémon GO encontrou-se em locais divertidos Obrigado por terem ajudado com os feedbacks e tudo mais No dia 30, eles vão deletar os dados e vão deletar os gameplays e tudo mais E eles falam para o pessoal se preparar para o lançamento oficial Mas eles não explicam quando será esse lançamento oficial Então, para vocês ficarem informados, mantenham-se cientes dentro dos canais de informações E das mídias sociais de pokémon GO No blog da Niantic também não tem nada, galera Informando sobre o final Mais updates de pokémon GO, mais atualizações, não tem nada A última notícia que tem no blog da Niantic é do dia 15 de junho de 2016 Então assim, a notícia é verídica? A princípio sim Porque essa notícia aqui foi dada de jogadores Que já estão dentro do... testando lá o pokémon GO Eles agradecem ali e tudo mais E agora tem que aguardar a data de lançamento oficial Certo? Então é isso Finalmente acabou Vamos colocar aqui o veneno É isso aí, galera Fazer o que? Acabou o beta teste E vamos aguardar aí o lançamento de fato Daqui 5 dias Se eles vão lançar em julho mesmo Se vão lançar dia 30 de julho Se o lançamento vai ser para o Brasil inteiro Para o mundo inteiro realmente Outra coisa também que eu vi num gameplay Agora eu não vou lembrar onde está É que dentro da linguagem de pokémon GO Tem PTBR, galera Ou seja, o jogo vai rolar no Brasil também Então fiquem felizes com isso, certo? Bom, esse é o Drops Rápido aqui Do Diário de Mestre Pokémon Só passar essas notícias do final do beta Que a galera queria saber quando vai ser lançado de fato Infelizmente não tem a data de fato quando vai ser lançado Porém, nós sabemos quando termina o beta, certo? Então aguardem aí para o próximo mês Em julho Acredito que eles já vão ter lançado Sendo que tinha uma previsão para ser lançado Em setembro ou novembro de 2016 Como eu tinha falado em alguns vídeos Lá atrás Há muito tempo Primeiro foi que eles iam lançar o beta Depois do inverno Eles lançaram, certo? Depois perguntaram para mim Ah, estão falando que vão lançar Quando que vai ser lançado? E eu falei Cara, eu acredito que Lá por setembro No máximo até novembro Novembro seria a certeza absoluta Que o jogo já teria sido lançado Entendeu? Então Data exata Não tenho para te responder Vocês tem que entender isso Não tem mesmo para responder A data exata Do final De Pokémon GO Ok? O que eu quero que vocês entendam é isso Que acabou o beta teste Mas ainda teremos Mais algumas atualizações De Pokémon GO E o jeito é esperar mesmo E boa sorte para todo mundo aí E é isso, certo? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou do vídeo Curta Vai lá no meu canal Se você ainda não é inscrito Youtube.com.br E nós ganhamos aí Mais seis inscritos Nessa semana Ou de ontem para hoje Eu não vou lembrar E também ganhamos aí Nessa semana Mais dez curtidas Na página do Gudu Obrigado, galera Um forte abraço Para todo mundo E fui